DRAGÕES Mas se eu fizer com que me persigam Vocês poderão resgatar os nossos amigos Antes que os dragões voltem Está mesmo disposto a se arriscar assim, soldado? Estou sim, senhor É uma atitude muito corajosa Vai precisar de toda a ajuda que puder Este é... o Netaitos? O escudo à prova de fogo? Ele tem protegido os heróis da legião há gerações E hoje, não consigo pensar em ninguém Que mereça mais a proteção do Netaitos Boa sorte, soldado Ei! Venham me pegar se puderem! Seus palpos de fogo! Ei! Ei! Eu estou bem aqui! Venham me pegar! Enquanto o Flash Magnus Se voava brevamente por sua vida O comandante Iron Head Conseguiu resgatar seus soldados Flash Magnus voou como o vento Mais rápido do que os dragões Mas ele sabia que não podia fazer aquilo para sempre Por sorte, ele tinha um plano Ele levou os dragões direto até uma tempestade Que a legião tinha feito E com uma pequena amostra dos raios Os dragões se retiraram O plano do Flash Magnus funcionou! Ai, que legal! Muito bem! Muito bem! Uau! Eu gostei desse final Eu te disse Ele sempre me inspirou a ser corajosa e incrível assim Uhum! É... Eu acho que ele lembra um pouco você Ah! Você acha? Qual é? Eu sou igual a ele Ei! Ouviu isso? É... Eu não estou ouvindo nada Exatamente! Eu acho que as mosca-aranhas se foram Podemos sair! Ou não A gente tem que ver se tem uma saída do outro lado E ir ainda mais fundo nessa caverna escura e assustadora Escuta, Lou É só você lembrar da história Tem que ser corajosa como eu e o Flash Magnus Tá bom? Tô ouvindo água! E se tem água corrente, então? Deve ter um jeito de sair daqui Uhum! E olha! Tudo bem! No três! Um Dois Três! Uhul! Uhul! Oh! Olha só quem diria! A gente acabou de achar um atalho pra um e tão bom! Ah! Não tem como ficar mais bonito Bom Tem sim Pena que o acampamento não tenha sido como a gente esperava Tá brincando? Essa viagem tá sendo o máximo! Ah, é? Nós ouvimos histórias lendárias Saímos numa aventura Espera Vocês três querem ficar? É claro que queríamos! A gente podia transformar aquelas árvores num belo abrigo E trazer alguns galhos e ramos pra ajudar a construir E eu aposto que podemos encontrar mais amoras Vamos lá! Mal posso esperar pra ver como será no ano que vem Tá vendo? São um procurar por 3.4m E aí E aí E aí Tchau.